Música 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 Enquanto muitos fazem de tudo para garantir mais tempo de TV, nosso tempo aqui vai ser curto. Sabe por quê? Porque eu não aceitei vender a prefeitura em troca do apoio de meia dúzia de partidos que só querem saber de cargo e dinheiro. Comigo não. Siga a Duda nas redes sociais. Vote 12. Poder Monitor. A ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Música 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 Música